Música Olha clima bom, clima pra cima, clima animado aqui no programa da comunidade O comunidade de hoje acompanhando, quero mandar um beijo especial aos meus amigos que acompanham aí na zona sul de Manaus Alô Wilson, Wilson da Lagoa Verde, o Marialvo, tem um casal especial que são meus vizinhos aí A Dona Mita e o Sr. Zacarias Olha aí Dona Mita e Sr. Zacarias, eu sei que vocês estão assistindo aí na salinha de vocês Assistindo o programa da comunidade Mandar um beijão pra vocês, pra todos os seus filhos e netos que estão aí na sua casa Obrigado pela companhia de vocês Pra você de casa interagir com a gente, entrar em contato, participar do nosso programa Temos aí o nosso WhatsApp 991537959 Mandar um beijão, sabe pra quem? Pra Bruna A Bruna que eu fui ontem lá na rua da casa dela, lá na Monte Cristo, lá no Novo Israel 1 A Bruna me recebeu lá pra mais uma denúncia da comunidade, né Bruninha? A gente vai colocar aí essas dificuldades que vocês enfrentam aí E aproveitar, mandar um grande alô Mandar um grande alô aí pra Bruna, aí do Novo Israel e todos os moradores aí dessa rua, da rua Monte Cristo Ó, vamos estar aí mostrando as dificuldades Tem foto? Tem foto aí, Ivan? Sim, 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 mostra aí, mostra aí pra gente aí a foto, aqui no meio Ah, essa aqui é o Alfredo Nascimento, Ivan Exatamente, Alfredo Nascimento Daquela situação lá da escola, da Áureo Nascimento Escola Áureo É isso Aí todo o pessoal, depois do vivo, a gente fez ali a foto Seu Raimundo aqui Eu vou na rua do seu Raimundo, hein Aí o seu Raimundo tá abraçado aqui, ó Vou lá na rua dele, vai mandar pra gente aí O WhatsApp aí, mandando as informações Assim como você de casa pode participar também Através dos nossos telefones Não só pra mandar aquele alôzinho, aquela coisinha bonitinha Fotozinha organizada, não, né Você pode mandar uma denúncia através do WhatsApp Tá aí, ó, 991-537-959 E também os nossos telefones 3307-3951 ou 3307-3952 Falando demais, falando só aqui no estúdio Não faz o mesmo efeito, não, né Porque uma andorinha só nunca fez e nunca vai fazer verão Falando na pessoa que trabalha com você Aquela colega querida Que agora há pouco estava apresentando o boletim em tempo E agora ela chegou de limousine aqui no estúdio do Agora Vem pra cá, Marcia Lasmar Eu cheguei aqui pela lateral Sentei aqui, tava esperando ele me chamar aqui Você que tá indo ao lado da companhia E aí, peraí menino Eita, você que tá indo ao lado da companhia do programa Da Comigato, todo boçal, né Fazia tempo que a gente não usava esse sofá, né A gente tá combinando hoje aqui, ó Se você tiver de terno, eu coloquei o verde aqui É um verde, né? É um verde musgo É a verde, você tá combinando com as cores aí da bandeira brasileira É um verde vômito de criança Ó, quando você sentar de terno no sofá Você abre o primeiro terno pra ficar elegante Isso aí foi o Ivan que te ensinou Deixa a gente passar a lindade É um abracimento sempre contribuindo com o meu aprendizado E muito Aí a gente que senta aqui no braço do sofá A gente cruza as pernas pra sentar igual mocinha Falar em aprendizado a gente vai... Porque a minha vontade era sentar assim, entendeu? Você vai pra escola, né? Antes dele chamar eu tava assim Eu falei, Ivan, tô aprendendo alguma coisa Deixa eu me comportar, vou sentar bonitinho Que é pra poder... Falar em aprendizado a gente sempre aprende a cada dia, né? Aham E quando a gente quer aprender, na verdade, né? Lá vem a boca, não preparando alguma coisa Você pode recordar, você de casa recorda Que nós fizemos aí os flashes ao vivo Lá da Avenida Itaúba, né? Do Agora é Festa E lá a nossa queridíssima Marcela Esmar Que não confunde e nem discunde nada Nada, não confunde nada Ela chamou um instrumento Um instrumento Daqui a pouco vamos contar mais um pouco dessa história aí Eu não quero, gente E ontem tivemos aqui a visita de uma dupla Que veio cantar aqui uma música Inclusive o mestre, a Janaína Barbosa Quando esteve aqui junto com o maestro dela Tocando ali o... Como é que é o nome? Acordeou! Viu como eu falei? Nenhum nem outro O que é que eu falei de aprendizado? Era sanfona Chamei... Na realidade, na hora, ela disse lá sanfona, né? Que ele era o sanfoneiro E como eu, toda a equipe aqui do Agora Você de casa gosta de tirar uma onda aqui com a Márcia Eu também gosto A gente vai relembrar esse momento histórico Eu vou pegar o copo e soltar essa campainha, viu? Vamos levantar Para de brincadeira aí Vamos lá Oh meu Deus Que coisa Oh meu Deus Mas faz parte, faz parte, Márcia Agora é festa da Zona Leste O ser humano cometeu o mesmo erro de ontem E aí, aqui está, minha gente Vamos aprender o que são os instrumentos musicais Pega o óculos Pega o óculos Saxofone É, olha só Rapidinho, Márcia Eu agora expliquei que como senta, abre o terno, né? E quando você levanta, você vem e fecha o terno Para ficar elegante Elegante, é Fica bonito, viu? Eu coloquei esse óculos aqui Porque ele é o professor, agora ele vai me ensinar Vai, me explica aí quais são os instrumentos Não vou mostrar isso não, tá bom, Ivan? Que aí é demais, né? Não, não, não Mostra mais nada não, não tá bom É que eu mostro a pontinha aqui do... Porque eu vou explicar a coisa que eu fiz a... Não, mas... Tá vendo, né? O importante é que eu fiz a... O nó, hoje, isso já é uma evolução, Ivan Ele fez o nó, que antigamente eu fazia, tu fazia Aí ele fazia, nós fazíamos Tá aqui, ó E solta o aleluia aí Aleluia Eu aprendi a fazer o nó E... Tutorial na internet, né? Vamos botar na nossa outra aula Agora essa é de instrumentos musicais Não mostra aqui Aqui é o seguinte Vai lá, vai Deixa rapidinho aqui Acompanha aqui, ó Márcia Lasmar A aula de hoje é sobre instrumentos musicais Essa aqui é uma sonfona Sonfona de origem... Sonfona não Sanfona Sanfona É Me ensina direito A sanfona, ela é de origem do século passado E esse instrumento musical foi trazido com os europeus Ela foi criada na Europa antiga, medieval E ela faz os movimentos com o ar Pronto, não tá no ar Não, eu vou contigo Eu vou contigo, não tá no ar não Bora Bora Não, agora eu vou voltar pra aula Aproveitou que a dona Lúcia entrou aqui Voltando pra aula E olha aqui, ó Sonfona sendo tocada pelo garoto Qual é o instrumento? Eu acho que isso é um acordeom O Braço Henrique só pode acordeom Olha a levinha aí E essa pequenininha aí também, é? Sanfona, essa pequenininha Até o Balfran Leão tá tocando agora Ixi, o pessoal teve trabalho pra tirar onda comigo hoje Sanfona A pergunta, a pergunta é valendo nota, Marcia Lasmar Que instrumento musical é esse aqui? Eu acho que é um acordeom Mas eu vou chamar de sanfona Sanfona Agora volta aqui a telinha no meio com outro instrumento que ela disse ontem O problema não é o instrumento, o problema é o cara que toca Olha a crema assim, aqui ó Saxofone Saxofone Produz na boca, aperta aqui E o som sai Saxofone Tem um sonzinho aí, exemplo? Olha aqui, ó Gente, olha que produção Pra tirar onda com a colega, né? Cristiano Ladeiro, Cris Isso foi coisa tua, Cris Saxofone Eita Olha, que não faz um som legal O problema não é o instrumento, o problema é quem toca Nossa, que elas mar Qual é o instrumento? Saxofone É o blues, né? Aí o Nelson não me deixa aí Eita, eu tô falando diferente hoje, Ingrid Tô bugando o passo Volta novamente aqui, Cris Loureiro, por gentileza Aquela imagem dos dois instrumentos Um ao lado do outro Agora sim Vou deixar passar pra cá Que eu tô me enrolando todinho aqui, Márcio Ai meu Deus, não vai cair não É rápido Que instrumento é esse, Márcio? Safona Volta aqui mulher, volta aqui Que instrumento é esse Marcia? Saque Safone Agora quem toca deu problema Pergunta quem toca agora Quem toca cada um Sabe por que a gente está fazendo essa brincadeira com vocês? Sabe por que você está fazendo essa brincadeira? Solta esse vídeo aí Do Agora é Festa Para você conferir o que eu estou falando Olha aqui Que eu ensinei a se tocar saxofone aqui dele Agora é Festa Na Zona Leste Repete Agora é Festa Que eu ensinei a se tocar saxofone aqui dele Olha aqui Que eu ensinei a se tocar saxofone aqui dele Olha aqui Que eu ensinei a se tocar saxofone aqui dele Agora é Festa Agora a gente vai ver o vídeo de ontem Por que eu achei que eu peguei lá na aula? E o teu saxofonista? Meu sofoneiro Sanfoneiro E o teu saxofonista? E o sofoneiro? Sanfoneiro É muito bom trolar alguém Olha é muito bom trolar Ah Walter Frota Espizinha Walter Frota Espizinha Walter Frota O meu problema não é com o instrumento É com o cara que toca Que eu estava chamando Sanfoneiro e saxofonista Aí eu pergunto para o meu Hasbun de lá Amor, por que eu falo errado assim? Perguntei Depois que eu recebi Porque esses vídeos aqui Minha gente Foi primeiro para o grupo Para o grupo que a gente tem Depois é que veio para cá Eu virei para o meu marido E falei Amor, por que eu falo? Não amor Você fala sem pensar As vezes É verdade minha gente Depois é que eu vou tentar devolver E não tem volta Porque a palavra é igual a flecha Não tem volta Como o nosso problema também Tem entretenimento Tem informação Tem educação Agora pergunta para mim Quem toca sanfone é o que? Quem toca saxofone é o que? Quem toca sanfone é o que? Sanfonero Quem toca saxofone é o que? Saxofonista Agradece Agradece Obrigada E o Ivan está dizendo Que achou que eu ia falar saxofoneiro Não, é saxofonista Safoneiro, saxofonista Acertei Foi o que eu fiquei encabulado Falou que está passando muito Eu estou tentando responder Vamos mudar aqui Pronto Vamos prender Bem que assim a gente faz uma prega E aí olha Tudo tem jeito né Tudo tem jeito No intervalo a gente faz outro nó No intervalo a gente faz outro nó Hora certa em Manaus São 11 horas e 14 minutinhos E ainda tem também O nosso programa de hoje Tem também Os destaques né Tem o agora premiado Tem o agora premiado Agora premiado Diretor aqui manda O que a gente faz primeiro diretor Destaque primeiro Vamos lá Destaque do programa de hoje Para você que está acompanhando aqui O programa da comunidade Confira Você que está aí do outro lado acompanhando A gente vai trazer primeiro Destaque de polícia Só para sirene e ricardinho Policial militar leva tiro ao impedir Tentar impedir um assalto Em uma parada de ônibus Na zona leste da capital Ele levou um tiro no braço E no abdômen Graças a Deus Ele não corre risco de morrer Pois é Isso ainda é indicado Para ninguém Que você veja um assalto E vê se estiver A mão armada Tem que na verdade Buscar Ligar para a polícia Para se proteger Para proteger também a vítima E correr o risco O policial E correr o risco A vítima Felizmente Não houve risco de morte Para nenhum dos dois E a gente continua Com as informações Continua com os destaques Aqui do nosso programa Temos hoje Denúncia da comunidade Moradores do bairro Nova Vitória Lá da rua França Sofre com a falta De infraestrutura O problema É grave Há mais de Quatro anos Marcelo Asmar Destaque da denúncia Do programa da comunidade Hoje aqui no Agora A gente também vai trazer Informações de Iranduba A Câmara Municipal Do município Discute situações Dos feirantes Eles se sentem prejudicados Com a falta de infraestrutura E aí sabe o que aconteceu? Em vez deles irem trabalhar Num lugar Coberto Com tranquilidade Voltaram Para a estrada Porque não tem condições De trabalhar Dentro da feira Porque não tem estrutura Valter Pois é Tem que se fazer algo Para atrair A clientela Atrair as pessoas Que passam até ali E que possam ir No local adequado Que é a feira Que foi criada Para isso E aí termina Que as pessoas Não têm esse apoio Nem por parte da prefeitura E terminam indo Para a beira da estrada Onde passam Os clientes E ali fica muito mais fácil Para eles comprar As pessoas de Manaus As pessoas que vão Até o interior São os possíveis compradores Os clientes Desses feirantes E a gente destaca também Que a Secretaria Estadual De Saúde Amplia o sistema Para digitalizar As carteiras De vacinação O motivo é que Muitos dos adultos Têm deixado De atualizar As vacinas E é importante Ter essas vacinas Em dia Por causa Da hepatite Dos vírus da hepatite Por causa De influência Por causa De uma série De doenças Que tem como Você ficar imunizado E a pessoa Acaba não ficando Hepatite pode matar E hepatite Principalmente Hepatite B É silenciosa Você não sabe Que tem a doença E quando descobre Já está com o fígado Todo comprometido E muitas vezes Não tem retorno A gente também Vai trazer informações Aqui do nosso município O prefeito Confirma reajuste salarial Para os servidores Com isso O impacto aos corpos Do município De Manaus A capital São de 5 milhões De reais Por mês A gente destaca Também as notícias Que vem de Parintins Com o Tadeu de Souza Ele vem direto Da ilha Tupinabarana Aqui para Manaus Informar a todos Não só Aqui de Manaus Como também Os moradores De Parintins Com as informações Aí da ilha O agora Deste dia 15 de junho Já está no ar 11 horas e 17 minutos A gente começa o programa A gente começa o programa Da comunidade Com destaque Uma torneira Uma torneira que está lá Gotejando o tempo todo Sabe a dor de cabeça Que dá E quem convive Com a falta de infraestrutura Todos os anos 4 anos É muito tempo E é a denúncia da comunidade A denúncia Que vem lá do Nova Vitória Que a gente coloca Agora na tela A rua Travessa a França Com a São José No Nova Vitória Zona Leste da cidade Sofre com problema De infraestrutura Segundo os moradores Nenhuma autoridade Toma providência E eles já estão cansados De tanto solicitar Recapeamento e asfalto Já pedimos ajuda Na prefeitura Os vizinhos já fizeram Baixo assinado E nada E a nossa situação É essa aqui Que vocês estão vendo A rua sem asfalto Então nós estamos pedindo Encarecidamente Que o prefeito Olhe por nós Porque nós pagamos Nossos impostos Todo mês Chega as contas De energia De água Crianças e idosos Sentem dificuldades Para chegar em suas casas A rua Chega a ser Quase intrafegável Essa rua aqui Eu passava de caminhão Aqui ó Liga o caminhão Aqui na porta Da minha casa Daí estourou Uma adutora ali em cima Pessoal vieram Tampar a adutora Só que arrebentou Tudo aqui Aí só vem até aí Consertar E nós ficamos Aqui nesse sofrimento Com as fortes chuvas As dificuldades aumentam Um córrego Passa na rua França E que vem Das demais ruas acima Acaba levando Todo o lixo Fazendo buracos Na travessa Eu estou morando Há quatro anos E desde que a gente Chegamos Esse sofrimento Quebra a rua Eles vêm Não se importam Só fazem dizer Que vão ajeitar Vão ajeitar Vem abre buraco Mete trator Vai embora Deixa a gente Como se a gente Não pudesse existir Aqui E o que a gente quer Que eles olhem Pela gente Ajeita as ruas Principalmente Eu que tenho um filho Teve uma vez Que a gente pôr 400 reais De concreto Aqui Para a gente salvar a rua Porque fica a mercê Todo o tempo Uma buraqueira Como vocês já estão vendo Aí a gente tira Do nosso bolso Que a gente paga Os nossos impostos Tudo direitinho E nós estamos a mercê Aqui Nós ficamos abandonados Aqui Que as ruas Nem carro de polícia Que entra Porque não tem condições É feio né É feio a gente ver Uma cidade Que é sede Das Olimpíadas Uma cidade Que já foi sede Da Copa do Mundo Sabe o que significa isso? Sabe o que significa isso? Significa que todos os olhos Do mundo inteiro Estão voltados Para Manaus Nesse período do ano Todos os olhos Eu não tenho como Deixar de mencionar isso Porque a gente está Num ano É que todo mundo Está mencionando Manaus A Tocha Olímpica Está chegando aqui Vai andar pelas nossas ruas E a gente mostra Uma situação precária Pessoas que não tem condições E dignidade de viver Quando a gente exige asfalto Quando a gente pede Uma rua asfaltada Quando a gente pede Uma rua com saneamento básico E olha só O que os moradores Estão pedindo Só asfalto Mas aí a gente está verificando Está percebendo nessa rua aí Que não tem também Saneamento básico Não tem esgoto Não tem tubulação Não tem nada disso A gente está vendo Uma rua completamente destruída Com mato alto E lixo Infelizmente Lixo também Estamos vendo lixo aí Porque a gente Eu pergunto Tem condições de um caminhão De lixo descer essa rua O carro coletor de lixo Aquele que a gente vê Que é pesado Grande Ele tem condições de descer Uma rua como essa Que você está vendo aí Lá na Nova Vitória Rua França Não tem Aí o que o morador vai fazer Vai botar o saco de lixo O saco de lixo No ombro E levar até a rua principal Subir essa ladeira todinha E levar até a rua principal Não vai Porque é sujo O lixo transmite doença também O lixo também é um problema A gente tem que pegar Colocar lá na caixinha Que a gente faz E deixar que o carro Coletor de lixo Leve o lixo Agora a gente vê Uma situação como essa Com tristeza Porque a reclamação aí Não é só a questão Do carro coletor de lixo Eles nem mencionaram isso Mas a gente lembra Porque eu estou vendo Que tem lixo ali na rua O problema aí também É acesso Não tem acesso A uma ambulância Se alguém passar mal Desce o carro do SAMU aí O que vai ter que fazer O pessoal que fica Dentro do carro do SAMU Os salvadores lá O médico A enfermeira Ou o enfermeiro O que vai ter que fazer Descer a pé Com a maca Vai ter que pegar A maca De dentro da ambulância Desce todo mundo Com a maca No pescoço E vai fazer o socorro De quem mora nessa rua É assim que vai acontecer E a viatura da polícia Para trazer segurança Para eles Vai descer Essa rua toda Não vai descer Porque vai quebrar o carro Vai quebrar o carro Não tem condições De um carro trafegar Nessa rua Olha só aí a situação A gente tem um carro ali Eu acho que esse carro Virou até sucata Tá ali jogado ali Né Se funciona Funciona se quebrando Todo Porque é assim que tá Olha isso gente Olha isso Olha esse mato alto Isso aqui não é Uma área rural não Você é logo aqui É aqui na capital Isso não é a dignidade Quando a gente fala Em dignidade A gente fala Que essas pessoas Têm direito sim À saúde Têm direito à educação Têm direito ao transporte público Têm direito à segurança A partir do momento Que a gente vê Nesse percurso de direitos Que a gente tá dizendo aqui Falha Em um desses Em uma dessas fatias Aí desse bolo O bolo quebra tudo Porque se a rua não tá bem Como é que vai passar A viatura da polícia Se a rua tá quebrada Tá destruída Como essa que a gente tá vendo aqui Como é que vai chegar A saúde até a casa De uma pessoa Que tá passando mal Se a rua tá quebrada Como a gente tá vendo aqui Toda destruída Sem asfaltamento Como é que chega O carro coletor de lixo Chega ônibus aqui nessa rua Claro que não Não tem nem saída da rua A rua não tem nenhum tipo De acesso Digno Um acesso organizado Um acesso com infraestrutura Pra poder atender essas pessoas E as pessoas pedem Para essa Volta essa imagem aí Por favor, Cris Enche a tela É pedir demais Por um asfalto É isso que diz o cartaz É pedir demais Por um asfalto Não, não é pedir demais Porque como muito bem Disse a moradora Como muito bem Disse a moradora Tá aqui, olha É pedir demais Um asfalto Poder andar com dignidade Não, não é pedir não É o básico Isso é básico Isso é básico E olha só o que a moradora Vem dizendo Nós pagamos nossos impostos E mais uma vez O morador E eu digo isso E vou dizer Sempre que tiver um morador Mencionando aqui Que teve que desembolsar o dinheiro Fazer cotinha Com todos os moradores da rua Pra resolver o problema Que é do poder público Eu vou falar Sabe por que eu vou falar? Porque é injusto Nós temos uma carga tributária enorme São 152 dias Que nós em 2016 Trabalhamos pra pagar o tributo 152 dias E a pessoa vai E ainda desembolsa Mais dinheiro Pra poder pagar Pra custear Uma obra do poder Não dá pra fazer isso A gente manteve contato Com a Secretaria Municipal De Infraestrutura E a Semif disse Que a Travessa França Já foi mapeada E já consta Na programação Pra receber os serviços De infraestrutura A gente espera Que o mais rápido possível A Semif possa fazer O atendimento A essas pessoas Sem demora Porque são 4 anos E aí muita gente Ah, mas tem rua Que tá muito mais tempo Mas 4 anos Pra quem tá Com uma dor de cabeça Ou com um problema em casa É muito tempo É dia após dia Dia após dia Então não dá São 1600 dias Pelo menos Passa pra mim o resto do tempo É que eu falo o resto Diretor Mapeada E já consta Na programação Pra receber os trabalhos Necessários E aí eles estão Seguindo um cronograma De obras Pra atender as ruas Aí paralelas Dos outros bairros Que estão também No cronograma Pra poder atender Então você que tá aí Do outro lado Já sabe Você que é morador Lá da Travessa França Lá no Nova Vitória Você que tá vendo O programa agora Fica esperto aí Que já tem um cronograma Agora eu fico muito triste Porque quando a gente Vê cronograma A gente sinceramente Quer aqui Uma data Pelo menos Olha final do mês Início de julho Agosto Pra dar um prazo Quer dizer assim Quando o Robson Diz pra mim de manhã Vou te ligar hoje Durante o dia Não, me diz o horário Que você vai ligar A gente quer saber o horário Quer saber especificamente Em que momento Não faz igual a Ingrid Que marca lá Coitada Com o namorado dela E nunca liga de volta E o menino fica lá esperando Não faça isso Diga um prazo Diga uma data Diga um horário Né Então a gente tá aí Do outro lado Falando com você Que tá aí Que pode participar também A gente vai encerrando Esse assunto aqui Falando sobre a denúncia Da comunidade Sabendo que você pode participar 3307-39-51 3307-39-52 Então quando você For ligar pra alguém Se você for marcar O encontro Liga de volta E cancela Se você não vai Entendeu Mesmo que esteja acontecendo O maior bagacete na casa Com a família toda Mesmo que você Que esteja aí Do outro lado Tenha comprado aquele bolo Opa Por falar em bolo Hoje eu acho que o bolo É de chocolate Olha lá Eita Isso é que Este Maria Olha isso Vou te dizer O que é isso aqui Seu Shalom fez hoje Um bolo de chocolate Com calda de chocolate E bolinhas de chocolate Que bagaceira Ficaram tristes O que é isso? A formiguinha é? É A aranha Bolo de cenoura Aqui da Doce Torta Alô seu Shalom Alô seu Shalom Grande abraço A todos aí Da Doce Torta Bolo de cenoura Com chocolate Essa cobertura aqui Tá deliciosa Cobertura aqui Com essas bolinhas De chocolate Lindo Cheiroso E gostoso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha só Para você participar Do nosso agora Premiado 3307-3951 3307-3952 Para você participar Do nosso agora Premiado de hoje Olha que delícia Tem todos os ingredientes Aqui visuais Viu Ivan Que mostra que é muito gostoso Vamos mostrar aqui a foto Da nossa ganhadora Do Naoca de ontem Mostra aí Bota no vídeo Bota na tela Tá aí ó Kate Ana Valente A gente tirou fotos com ela No intervalo Lá da Colônia Antônio Aleixo Veio buscar aqui O prêmio do Naoca De ontem Vai levar o maridão aí Para almoçar Ou para jantar Esse vale almoço De 150 reais Do Naoca Restaurante Que foi ontem Ela ganhou ontem Veio hoje buscar E a gente Registrou É brincadeira Eu sei Eu tô falando brincando É registrou não É registrou Aí Vamos lá Para cá Para cá Para a gente mostrar aqui O que você vai ganhar Hoje Esse bolo De cenoura Com chocolate Aqui na Doce Torta Do nosso Agora premiado 3307 3951 Ou 3307 3951 Dois Essa é a dica Para você Que quer ganhar Esse bolo delicioso Hoje Aqui no programa Da comunidade Mas temos outra dica Aí né Ivan Pode falar Tô conversando Com o Ivan Aqui Você que tá em casa Tô conversando Aqui com o Ivan E ele vai Me orientando aqui Para deixar o bolinho Aqui de lado Que deu vontade De ficar aí mesmo Deu vontade De ficar aí 11 horas e 29 29 11 e 29 Bom dia Para você Olha essa história Eu já vi Todo tipo De artimanha Toda malandragem A gente recebe Aqui através Das denúncias Das imagens Vindas aí De polícia Mas essa aqui É para ganhar O Oscar do mal O Oscar O Oscar Da bandidagem Essa Olha só Tem foto É vídeo Vídeo Lá de Parintins Olha o que Que esse cabra Aprontou Ele entra Para roubar Uma cadeira Uma cadeira De roda De rodas Olha o que ele faz Aí ó Olha isso Olha isso Merece Ou não merece Ele entra Andando Finge Que é cadeirante E sai Volta aqui Tominho Rapidinho Cris Por favor Imagina O cara Entra Normal Aqui ó Filma aqui ó Normal E aí ele Senta na cadeira Aqui ó Ele senta na cadeira O O Vigia puxou a cadeira Porque viu que ele tava roubando Sabe o que ele faz? Não faz Gente Meu Deus do céu É de Parintins É o Oscar Que esse rapaz vai ganhar O Oscar do crime Daqui a pouco A gente volta Após o intervalo Com essas imagens Aí ó Mágico Mágico Legenda Adriana Zanotto